Queridos, eu vou e saúdo com a paz do Senhor, eu vou e saúdo com a paz do Senhor, por gentileza, agora, aproveitando que estão todos de pé, vamos fazer leitura de um texto que está na primeira epístola universal de João, 1ª Epístola Universal de João, nós vamos ler no capítulo 2, 1ª Epístola de João, 1ª, nós vamos ler no capítulo 2, o versículo 24, o santo texto que servirá de base para a revelação do Espírito ao nosso coração, está escrito, Quanto a vós outros, aquilo que ouvistes desde o princípio, permaneça em vós, porquanto, se o que ouvistes permanecer em vós, de igual modo, permanecereis no Filho e no Pai, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna, Quanto a vós outros, por favor, em alto e bom som, repita após mim, dizendo o que ouvistes, com mais ânimo, o que ouvistes, com mais ânimo, diga o que ouvistes, desde o princípio, desde o princípio, permaneça em vós, em vós, o que ouvistes, desde o princípio, permaneça em vós, amém? Muito obrigado, assente-se por gentileza, Nós lemos um texto, que está registrado, em uma das mais importantes, e significativa, dentre as epístolas, que de maneira inspirada, foram escritas, e que estão registradas, no Novo Testamento, a saber, a primeira carta universal, do grande apóstolo João, esta carta, é importante, e significativa, porque, está cheia, de características únicas, está cheia, de peculiaridades, que lhe tornam, distinta, e especial, diante das demais, e, para compreendermos, de maneira plena, e completa, a mensagem, a revelação, que, o apóstolo do amor, deseja, aqui, transmitir, ao coração, mas também, a mente dos irmãos, é preciso, considerarmos, é preciso, levarmos, em consideração, alguns fatores, fundamentais, desta carta, o primeiro fator, que deve ser, considerado, para, o entendimento, pleno, da mensagem, e da revelação, que aqui, está, diz respeito, a data, em que, a epístola, foi, compilada, e a história, e a tradição, nos informam, que, a escritura, desta carta, aconteceu, ocorreu, provavelmente, entre os anos, 90 e 100, depois, de Cristo, e, porque, isto é importante, isto é importante, isto é importante, porque, nos leva, ao segundo fator, para, o qual, devemos, atentar, a fim, de, entendermos, bem, a fim, de, absorvermos, completamente, a palavra, a pregação, a mensagem, a revelação, de João, aqui, e, é, que, muitos cristãos, muitos cristãos, daquela época, eram, cristãos, de, segunda, ou, até, de, terceira, geração, o primeiro fator, que, deve ser, levado, em, consideração, para, o, entendimento, desta, carta, é, a sua data, escrita, provavelmente, entre, os anos, 90 e 100, depois, de Cristo, o segundo fator, diz respeito, ao, fato, de, que, diante, disto, revela-se, a realidade, de, que, muitos, cristãos, nestes, dias, nos, dias, para os, quais, o, apóstolo, é, endereçou, as, palavras, inspiradas, que, aqui, estão, eram, cristãos, de, segunda, e, até, de, terceira, geração, e, o, que, isso, significa? Significa, que, a, emoção, dos, primeiros, tempos, já, havia, passado, pelo, menos, para, alguns, os, primeiros, anos, do, cristianismo, se, caracterizaram, foram, marcados, Ficaram, é, registrados, na, história, como, dias, de, glória, dias, de, brilho, dias, nos, quais, os, irmãos, apesar, da, pobreza, apesar, das, dificuldades, apesar, das, intensas, perseguições, tinham, alegria, de, viver, Mas, ultimamente, o, cristianismo, se, tornara, apenas, uma, questão, de, hábitos A, terceira, coisa, que, deve, ser, considerada, o, terceiro, fator, que, deve, ser, levado, em, conta, Para, o, entendimento, desta, epístola, é, diz respeito, as, consequências, que, esta, perda, de, empolgação, Que, esta, emoção, passada, dos, primeiros, anos, acabou, gerando, uma, das, primeiras, consequências, disso, Foi, que, haviam, membros, que, passaram, a, considerar, incômodas, e, efêmeras, algumas, normas, de, conduta, Que, eram, exigidas, pelo, cristianismo, de, maneira, resumida, como, eles, não, estavam, mais, emocionados, Empolgados, como, viviam, os, irmãos, dos, primeiros, dias, da, igreja, da, primeira, fase, da, primeira, etapa, da, igreja, Eles, não, queriam, mais, ser, chamados, serem, considerados, dentro, da, sociedade, em, que, viviam, como, santos, 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 no, sentido, do, termo, em, que, é, usado, no, novo, testamento, a, palavra, santo, no, novo, testamento, é, traduzida, Vem, tem, como, fonte, a, expressão, ágios, que, literalmente, significa, diferente, sempre, houve, uma, diferença, Entre, o, cristão, e, o, mundo, mas, ao, perderem, o, entusiasmo, que, existia, nos, primeiros, dias, da, igreja, ser, diferente, do, mundo, E, separado, do, sistema, mundano, estava, se, tornando, algo, muito, pesado, e, penoso, para, estes, irmãos, O, quarto, fator, que, nós, devemos, considerar, o, quarto, fator, que, deve, ser, levado, em, conta, para, o, entendimento, pleno, desta, epístola, E, da, sua, mensagem, diz, respeito, a, que, nesta, epístola, não, existem, assinalados, sinais, evidências, De, que, a, igreja, estivesse, sofrendo, algum, tipo, de, perseguição, Não, existem, evidências, nesta, epístola, de, que, a, igreja, para, qual, ela, foi, escrita, estivesse, sofrendo, com, as, perseguições Ao, lermos, esta, carta, fica, muito, claro, fica, muito, evidente, que, a, ameaça, enfrentada, pela, igreja, agora Não, era, mais, a, violência, externa, gerada, exercida, pelo, governo, que, anteriormente, já, havia, matado, aprisionado, esfolado Muitos, irmãos, o, perigo, que, a, igreja, enfrentava, agora, era, o, perigo, da, sedução, antes, a, perseguição Mas, agora, a, sedução, antes, uma, ameaça, externa, agora, uma, ameaça, que, insurgia, de, dentro Uma, ameaça, interna A, perseguição, era, exercida, pelo, governo Mas, a, sedução, era, gerada Era, propiciada, principalmente, pelos, falsos, mestres, e, pregadores Que, disseminavam, suas, ideologias, e, filosofias Minando, fundamentos, que, sustentavam, a, fé, daqueles, crentes Minando, pilares, de, sustento, da, fé, daqueles, irmãos De, maneira, que, muitos, deles, depois, de, ouvirem, estes, falsos, pregadores, e, mestres Passavam, a, questionar-se, sobre, coisas, de, suma, importância Para, a, permanência, e, a, perseverança, na, jornada, e, na, caminhada, de, fé, no, Senhor, Jesus Cristo E, é, justamente, por isso, que, nesta epístola João, cheio do Espírito Santo Faz, um, inspirado, e, amoroso, apelo Para, que, a, igreja, retroceda Sim, é, justamente, levando, em, consideração, todas, estas, coisas Que, aqui, cheio, do Espírito Santo João, faz, um, inspirado, e, amoroso, apelo Para, que, a, igreja, retroceda Retroceda, em, alguns, aspectos Afim, de, não, sofrerem A, terrível, e, eminente, consequência Da, condenação, eterna E, o, método, empregado, por, João, aqui Para, fazer, este, chamado Para, fazer, esta, convocação A, igreja, se dá Através, do, uso Através, da, utilização De, algumas, expressões Que, são, utilizadas, por, ele Repetidamente Sendo, uma, delas E, a, principal A, expressão Princípio Sim, João, está, aqui Fazendo, um, chamado, à, igreja Para, que, ela, atente A, sua, realidade E, levando, em, consideração A, sua, realidade Retroceda, em, alguns, aspectos E, como, João, faz, este, chamado João, faz, este, chamado Se, utilizando, de, algumas, expressões Que, ao, longo, da, carta Vão, sendo, repetidas Ao, longo, da, carta Vão, sendo, utilizadas Como, estalos Como, teclas, de, ativação E, uma, destas E, a, principal Sem, dúvidas, é A, expressão Princípio A, palavra Princípio E, quem está me ouvindo bem Por favor, diga, amém A, palavra Princípio Aparece, aqui Nesta, carta Cerca de, nove Vezes Sim A, epístola Não é, muito longa A, epístola A, epístola Não é, de um conteúdo Exaustivo Extenso Ela tem, apenas Cinco capítulos E, dentro Destes, cinco capítulos A, palavra Princípio Aparece, pelo menos Nove Vezes Mas, no capítulo Dois O, capítulo No qual, nós fizemos Menção, em leitura Do texto Base Deste sermão A, palavra Princípio É mencionada Seis vezes Das nove Vezes Em que ela Aparece Em toda Carta Seis vezes Ela está Aqui No capítulo De número Dois A, nossa Propensão Ao Nos Nos debruçarmos Sobre um texto Como este É A de procurarmos Em expressões Importantes Algum significado Muito grandioso Algum significado Envolto De algo Que seja Extraordinário E por mais Que eu tentasse Por mais Que eu procurasse Por mais Que eu tenha Lido Até mesmo Alguns textos Originais Eu me deparei Com uma Verdade A palavra Princípio Aqui Aqui no capítulo Dois E em toda A carta É utilizada Em seu Sentido Mais Simples João Não quis Usar Esta expressão Para se referir A algo Muito Extraordinário Algo Muito Grandioso Não Ele repetiu Esta expressão E a utilizou Como uma Tecla De ativação Na memória Dos crentes Em seu Sentido Mais Simples Em seu Sentido Mais Simplório Seja no Capítulo Um Ou seja No capítulo Cinco Seja no capítulo Dois Ou seja No capítulo Três A palavra Princípio Aqui Significa Apenas Remete Apenas A Início Apenas A Começo Quando João Fala de Princípio Ele está Falando de Início Quando João Fala de Princípio Ele está Falando de Começo Portanto O apóstolo Está Diante Da igreja Chamando A Atenção Dela Para Alguma Coisa Que ela Tinha Que havia No seio No começo No início Mas que agora Estava se perdendo Agora Estava se Dissolvendo Agora Estava Desvanecendo E precisava Com Urgência Ser Recuperado É como se João Se Colocasse No meio De uma Estrada Movimentada Cujo Fim É um Abismo Sem Fundo É um Abismo Sem Fim Nesta Estrada Em direção Ao Abismo Vem A igreja Em alta Velocidade E João Está se Pondo No meio Da estrada Gesticulando Acenando Com as Mãos E gritando Ei Por favor Voltem Retrocedam Vão De novo Ao início Ao começo Ao Princípio João Está Apelando João Não é um Saudosista Não João Está Inspirado Pelo Espírito De Deus João Está Apelando Para A memória Da igreja Lembrem-se De como Vocês Eram No começo De tudo Lembrem-se De como Vocês Eram No Princípio De tudo Lembrem-se Dos valores Que haviam Entre Nós Lembrem-se Dos valores Que realmente Importavam Entre Nós João João Está Se Referindo A Isto Coisas Que Haviam No Começo E No Princípio Da Igreja Mas Que Estavam Se Perdendo Estavam Desvanecendo Estavam Se Acabando Mas O Que Seriam Estas Coisas Que Coisas São Estas Que Valores São Estes Que Haviam No Início Que Haviam No Princípio Mas Que Agora Não haviam Mais Agora Estavam Praticamente Como Inexistentes A Primeira Coisa Que João Quer Trazer De volta Que João Quer Recuperar Restaurar Na Igreja Como Um Valor Fundamental Diz Respeito Aquilo Que Eles Ouviram Lembram Se Lembram Se Do Início Do Texto Que Lemos João Diz Assim Quanto A Vós Quanto A Vós Que Aquilo Que Vocês Ouviram Desde O Princípio O Que Vocês Ouviram No Início João Está Chamando Atenção Para Isto Lembrem-se Do Que Vocês Ouviram No Início Lembrem-se Do Que Vocês Ouviram No Começo Lembrem-se Do Que Vocês Ouviram No Ponto De Partida A Mensagem Do Início A Mensagem Do Princípio Sim Haviam Nos Dias De João Haviam Nos Dias De João Inúmeros Sábios Inúmeros Doutores A Ciência Se Multiplicou Conforme A Igreja Foi Crescendo O Número Dos Sábios Foi Se Multiplicando E Estes Sábios Em Sua Sabedoria Se Envolvendo Em Sua Maioria Acabaram Se Perdendo Gerando Filosofias Completamente Loucas Gerando Ideologias Que Estavam Em Completa Contrariedade A Pura E Essencial Mensagem Do Evangelho Mas Como os Tempos Haviam Mudado Estes Discursos Filosóficos Acabaram Ocupando O Lugar Da Antiga Mensagem Da Mensagem Que Se Ovia Lá No Ponto De Partida Da Mensagem Que Se Ovia Lá No Começo De Tudo E João Está Observando Este Layout Espiritual Da Igreja Do Seu Tempo Está Incomodado Está Dizendo Não Não Está Certo Nós Precisamos Recuperar Alguns Valores A Primeira Coisa Que Nós Precisamos Recuperar É Aquilo Que Ouvíamos No Início A Mensagem Do Princípio E Eu Lhes Pergunto Com Muito Respeito Qual Era A Mensagem Que Se Pregava No Início Qual Era A Mensagem Que Se Pregava No Princípio A Igreja Foi Inaugurada No Dia De Pentecostes Com A Descida A Efusão Do Espírito Santo Sobre Os Irmãos Lá Lá Dentro Do Cenáculo Quando A Casa Ficou Cheia De Um Som Como Que De Um Vento Impetuoso E Veemente Houve Línguas De Fogo Houve Línguas Estranhas Labaredas De Fogo Que Pousaram Sobre A Cabeça Dos Irmãos Pedro Cheio Do Espírito Santo Revestido Com Este Fogo Levantou Se Diante Da Multidão Que Imaginava Que Eles Estavam Todos Embriagados Para Pregar Uma Mensagem Que Mensagem Foi Esta Em Que Se Baseava Este Sermão De Pedro Ora Se Você For Observar O Texto De Atos 2 Você Vai Perceber Uma Coisa A Primeira Mensagem De Pedro No Dia Da Inaucuração Da Igreja Estava Baseada Na Cruz De Cristo Pedro Cheio Do Espírito Olhou Para A Multidão De Judeus E Disse Aquele Jesus A Quem Vocês Crucificaram Ô Glória Aquele Jesus A A mensagem De Pedro Estava Baseada Na Cruz Depois No Capítulo 7 Qual Era A Mensagem Pregada Por Estevão Preso Diante Do Sinédrio Cheio De Sacerdotes Que Lhe A Mensagem Era A Mesma Estevão Pregou Sobre A Cruz De Cristo O Apóstolo Paulo Ah O Apóstolo Paulo Sempre Procurou Deixar Muito Claro Qual Era A Sua Preferida Mensagem Qual Era A Sua Cotidiana Mensagem Você Lembra O Que Ele Disse A Os Irmãos Lá Da Cidade De Corinto Quando Escreveu A Sua Primeira Carta A Eles Lá No Capítulo 2 Havia Uma Dissensão Na Igreja E Parece Que Eu Vejo Refletido Como Que Em um Espelho A Nossa Realidade Comparada A Realidade Da Igreja Daqueles Dias Uns Diziam Eu Sou De Paulo Outros Diziam Eu Sou De Pedro Outros Diziam Eu Sou De Apolo Os Sábios Se Multiplicaram As Ideologias São Muitas As Linhas Teológicas São Muitas Um Diz Eu Sou De Armínio Outro Diz Eu Sou De Calvino Outro Diz Eu Sou Sessacionista Outro Diz Eu Ainda Creio Nos Dons Do Espírito Santo Um Diz A Igreja Passa Pela Tribulação O Outro Diz Não A Igreja Não Passa Pela Tribulação É Uma Reflexão Da Realidade Mas Mas Para Para Esta Igreja Dividida Por Filosofias Paulo Escreveu Na Sua Primeira Carta Lá No Capítulo De Número Dois A Partir Do Versículo 1 E Eu Irmãos Quando Fui Ter Convosco Não Fui Em Sublimidade De Palavras Ou De Sabedoria Humana Porque A Nada Me Propus Pregar Entre Vós Senão A Jesus Cristo E Este Crucificado Manassés O que Isso Significa Significa Que Paulo No culto Da Segunda Pregava A Cruz De Cristo No culto Da Terça Pregava A Cruz De Cristo No culto Da Quarta Pregava A Cruz De Cristo No culto Da Quinta Pregava A Cruz De Cristo No culto Da Sexta Pregava A Cruz De Cristo No culto De Sábado Pregava A Cruz De Cristo E No Domingo Paulo Pregava A Cruz De Cristo Por Que Porque Não Há Outra Mensagem Maior Não Há Outra Mensagem Mais Poderosa Do Que A Mensagem Da Cruz De Cristo Eu Vim Com Uma Responsabilidade Espiritual Nesta Noite De Domingo Dizer Aos Irmãos Que Nós Vivemos Em Dias Estranhos Nunca Se Ouviram Tantos Pregadores Como Se Ouvir Hoje Nunca Se Viu Tanta Filosofia Tanta Ideologia Tanta Heresia Tanta Besteira Baseada Interpreta Interpreta Bíblica Sendo Disseminada Nos Púlpitos Nos Congressos Como Nós Ouvimos Hoje Porém Porém Sob Autoridade Do Espírito Que Emana Desta Palavra Eu Venho Fazer Um Desafio A Esta Igreja Voltemos A Mensagem Do Princípio Voltemos A Mensagem Do Início A Mensagem Da Cruz Por favor Me Ajude Dizendo Para Esse Crente Que Está A Sua Direita Jesus Está Nos Convidando A Pregar Cruz De Novo Diga Para o Irmão Que Está Esquerda Jesus Está Nos Convidando Hoje A Voltarmos A Mensagem Da Cruz Me Parece Me Parece Que Os Nossos Pregadores Em Sua Maioria Querem Impressionar Com Palavras Bonitas Falando Aquilo Que Ninguém Nunca Viu Falando Aquilo Que Ninguém Nunca Ouviu E A Mensagem Da Cruz Tornou Se Inconveniente A Mensagem Da Cruz Tornou Se Desnecessária A Mensagem Da Cruz Tornou Se Tornou Se Ultrapassada Mas Eu Venho Dizer Que Não Existe Mensagem Mais Poderosa Do Que Esta A Mensagem Da Cruz De Cristo A Mensagem Da Cruz De Cristo Não É Uma Mensagem Que Massageia O Meu Ego É Uma Mensagem Que Me Quebra Não Não Uma Mensagem Que Diz Que Eu Sou Máximo É Uma Mensagem Que Mostra A Minha Realidade Imunda E Pecadora É Uma Mensagem Que Revela Um Deus Amoroso Que Nos Amou Tanto Que Foi Capaz De Dar O Próprio Filho Para Morrer Para Pagar Pelos Nossos Pecados Afim De Que Pudéssemos Alcançar A Vida Eterna A Mensagem Da Cruz É A Mensagem Mais Poderosa Que Existe Alguém Diz Eu Gosto De Ouvir Uma Mensagem De Vitória Pois Bem A Mensagem Da Cruz É Uma Mensagem De Vitória Pois Na Cruz Jesus Venceu Na Cruz Jesus Venceu Na Cruz Jesus Venceu Na Cruz Jesus Venceu Venceu O que? Anota Aí Na Cruz Jesus Venceu O Pecado Na Cruz Jesus Venceu O Mundo Na Cruz Jesus Venceu O Diabo Na Cruz Jesus Venceu A Morte A Cruz É Uma Mensagem De Vitória Alguém Diz Ah Eu Gosto De Ouvir Uma Mensagem De Avivamento Gosta Pois É A Mensagem Da Cruz É Uma Mensagem De Avivamento A Mensagem Da Cruz É Uma Mensagem Pentecostal Vou lhe mostrar Se não houvesse Cruz Jesus Não haveria Morrido Se Jesus Não houvesse Morrido Ele Não haveria Ressuscitado Se ele não Se ele não houvesse Ressuscitado Ele Não haveria Acendido Aos Céus Se ele não Houvesse Acendido Aos Céus Ele Não haveria Rogado Ao Pai Para Enviar O Consolador Se ele Não Pedisse Ao Pai Não haveria Dia de Pentecostes Não haveria Derramamento Do Espírito A Cruz É A Porta Aberta Para o Derramamento Do Espírito Quem pode Levantar Sua mão Para dar glória A Deus Pela mensagem Da cruz A cruz Oh glória A Deus Oh glória A Deus Aleluia 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 A cruz A cruz A maior De todas As mensagens A cruz A melhor De todas As mensagens Ame A palavra Da cruz Eu acho engraçado Que a gente Canta Que a gente Canta O 291 Da harpa Mas a gente Não quer mais Ouvir sobre a cruz A gente Canta O 291 Da harpa Mas a gente Não quer que alguém Leia sobre a cruz A gente Quer outra Palavra melhor A gente Quer outra Palavra Que nos anime Mais A gente Quer outra Palavra Que nos faça Saltar da cadeira Se a palavra Da cruz Não te faz Saltar da cadeira Se a palavra Da cruz Não te dá motivos Para dar glória A Deus Você está No lugar Errado A sua fé Precisa ser revista A sua fé Precisa ser Reconsiderada Nós estamos Nós chegamos Aqui Pelo que aconteceu Na cruz Na cruz Na cruz Na cruz Anda calabaia Quem ama esta mensagem Quem ama esta mensagem Incomode pelo menos Três irmãos aí E diga assim Eu amo a mensagem da cruz Diga Eu amo Oh glória Eu amo a mensagem da cruz Eu amo a mensagem Me desculpem os coaches da fé Me desculpem os treinadores da fé Eu amo a palavra Da cruz Da cruz Enquanto eu prego a cruz Jesus está salvando alguém Enquanto eu prego a cruz Jesus está libertando alguém Enquanto eu prego a cruz Jesus está curando alguém Enquanto eu prego a cruz O mundo espiritual está sendo abalado Porque há poder Há poder Na mensagem da cruz O mundo espiritual está sendo abalado Ai, 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 meu Deus Pegue na mão de quem está O seu lado direito Pegue na mão de quem está O seu lado esquerdo Eu estou sentindo o poder Da palavra da cruz Eu estou sentindo Ah, o diabo pensou que ia nos atrapalhar hoje O diabo pensou que ia nos estragar hoje O diabo pensou que ia nos travar hoje Mas o sangue vertido na cruz Tem poder Tem poder Tem poder Tem poder Levante as mãos Levante as mãos Eu vou lhe dar três minutos Para abrir essa boca E soltar o glória a Deus E soltar o aleluia Porque Porque O diabo pensou que ia nos atrapalhar hoje E soltar o glória a Deus 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 Voltemos a palavra da cruz Não sabe o que pregar? Pregue a cruz Não sabe que texto lê? Leia sobre a cruz Não sabe o que cantar? Cante a cruz Traz de volta A mensagem da cruz Eu cresci na Assembleia de Deus Lá em Porto Alegre, Pastor Nemias Eu lembro Eu lembro de um irmão que tinha na nossa igreja Um evangelista Ele está lá até hoje, na mesma igreja Eu era um menino Ele naquela época já era um itinerante 100% analfabeto Até hoje Ele só tinha uma mensagem Uma, uma Glória a Deus Ele só tinha uma palavra Todo culto que ele pregava era o mesmo texto Ele dizia assim Os irmãos já sabem o que eu vou pregar Se o Filho, pois, vos libertar Verdadeiramente sereis livres Verdadeiramente Aleluia 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 Era suficiente para Jesus batizar com o Espírito Santo Era suficiente para Jesus curar cegos Era suficiente para Jesus fazer milagres Porque há poder nesta mensagem Mensagem na cruz João quer trazer de volta Mas não é só isso João quer trazer de volta O culto do princípio Ele diz assim O que vocês ouviram desde o princípio Mas ele diz também o que vocês conheceram desde o princípio Ah, conhecimento aqui também é relacionamento Conhecimento também aqui é contato espiritual João também está falando aqui de culto João está olhando para os cultos Está dizendo Gente, eu estou achando esquisito esses cultos da gente ultimamente Eu estou achando estranho esses cultos da gente ultimamente Ei, lembrem-se do que vocês conheceram no princípio Saudade daquele culto dirigido pelo Espírito Santo Saudade daquele culto caseiro Que acontecia lá na casa da minha avó Irmã Genesia Saudade desse culto Porque enquanto alguém cantava o hino da harpa Ah, ao lado do sofazinho velho da minha avó Alguém, um vizinho que eu via Começava a chorar Começava a chorar, batia na porta de lata Na casinha da minha avó e dizia Eu estou ouvindo vocês cantarem Eu estou sentindo alguma coisa aqui dentro Eu estou desviado Eu quero voltar para Jesus Me desculpem os mais liberais Mas eu sou da Assembleia de Deus A maior instituição pentecostal do planeta Terra Eu ainda gosto de culto onde canta o hino da harpa Eu ainda gosto de culto onde se prega a Bíblia Eu ainda gosto de culto onde o crente dá glória a Deus Eu ainda gosto de culto onde o crente dá aleluia Desculpe os mais liberais Mas eu não preciso de igreja pintada de preto para adorar Eu gosto de adorar com a alma Levante as mãos Levante as suas mãos Levante as suas mãos Com as mãos erguidas Ore, 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 ore Ore, ore Diga restaura o nosso culto Restaura o nosso culto Restaura o nosso culto Nós queremos te adorar com paixão de novo Nós queremos ser dirigidos por ti de novo O que é louco kidney? Me queremos ser dirigidos por ti de novo Nosso problema é que a gente sistematizou o culto Nosso problema é que a gente mecanizou o culto Nosso problema é que a gente robotizou o culto Está faltando paixão, está faltando coração Está faltando desespero, está faltando fome Está faltando sede, está faltando erra Mas a mesa está posta aqui hoje E quem tiver fome come mais Quem tiver mais desespero se alimenta mais Quem for mais apaixonado, pega uma porção maior Será que tem alguém para fazer um culto apaixonado hoje? Será que tem alguém? A comunhão do princípio A mensagem do princípio Sabe o que mais João quer trazer de volta? O poder do princípio Porque a igreja do princípio era poderosa A igreja do princípio era uma igreja de crentes Em sua maioria simples, indoutos Simples, indoutos Mas cheios de poder Ah, o doente entrava doente e saia curado Porque havia poder Havia poder O endemoniado entrava, o endemoniado saia liberto Porque havia poder Havia sinais Havia sinais, oh glória Eu vim debaixo de uma autoridade divina nesta noite Para declarar que o poder da igreja será restaurado Eu vim, eu vim para declarar O poder da igreja será reavivado no nosso tempo O poder da igreja será reavivado no nosso tempo O poder da igreja será reavivado nesta geração Eu tenho dito uma coisa, tenho repetido E vou dizer aqui hoje Muita gente tem dito Que a nossa geração é a mais fria Muita gente tem dito que a nossa geração É a geração dos escândalos Que a nossa geração É uma geração que não conhece poder É uma geração que não ouve a voz de Deus Mas eu vim para dizer E que o inferno inteiro ouça esta palavra Não, a nossa geração viverá o maior avivamento de todos os tempos A nossa geração viverá o maior avivamento de todos Levante a mão Porque Deus vai te dar poder hoje Levante as mãos Porque Deus vai te dar poder Poder Amba cai Poder Poder Deus vai te usar na faculdade Haverá poder em ti Deus vai te usar no teu trabalho Haverá poder em ti Deus vai te usar nas praças Haverá poder em ti Deus vai te usar dentro do templo Porque haverá poder em ti Haverá poder Receba poder Receba poder Receba poder Receba poder Receba poder Agora 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 Jesus Onde houver um coração aberto Onde houver um vaso Desembocado Enche ele de poder Enche ele de poder Agora Agora Poder 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 Seja batizado com o Espírito Santo agora Seja renovado agora Fala em línguas estranhas agora Receba a dose de profetizar agora Receba a dose do céu agora Receba a virtude do céu Poder Fique de pé Fique de pé Fique de pé Poder 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 Aleluia Aleluia Pastor Marcelo Eu profetizo Essa geração de jovens Será cheia de poder Esses moços serão poderosos Em Deus Essas moças serão poderosas Você recebe esta palavra Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu estou sentindo algo muito forte aqui Eu estou sentindo que uma onda Uma onda da presença do Espírito vai passar por aqui Meu Deus Você crê nisso Você sente isso? Aleluia 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 Isso é para quem crê Se você crê Crê Quebre o protocolo um pouquinho aí Vire de frente para esse crente que está do seu lado Assim como eu estou fazendo aqui com meu amigo Pastor Elias Faça isso Vire de frente De frente Fique de frente Estenda as tuas mãos sobre essa pessoa E agora Meu Deus Aleluia 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 Com as mãos estendidas sobre essa pessoa Feche os seus olhos Eu vou contar até três Quando eu contar três Você vai orar Você vai orar por esse crente E vai dizer assim Jesus eu creio nesta palavra E eu quero te pedir que o meu irmão Nesta noite seja cheio de poder Eu quero te pedir que a minha amiga agora receba poder Eu quero te pedir que o meu amigo agora receba poder Eu quero que ele cheia de poder hoje Eu creio no projeto que o Senhor tem com a nossa geração Por isso nos enche de poder Eu vou contar Se prepare Uma onda da presença do Espírito Vai passar por aqui agora A comandar calabarraia Eu conto um Nós somos A geração do maior avivamento De todos os tempos Dois Nós não abandonamos Nossa caízes Dois e meio Os céus estão abertos Os céus estão abertos Sobre a nossa cabeça E nós não seremos mais os mesmos Três Abra a boca e ora Ora Até encher Até encher Até encher De poder Vem me visitar hoje a mim De poder De poder De poder De poder Eu quero conhecer mais de ti Agora 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 Olha ali Olha o poder 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 Recebe 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 Enche 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 Agora Agora Aqui No vocal Jesus Enche 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 Quero viver Algo Novo Faz meu coração Arder De novo Fazendo todo medo Desaparecer Batiza Jesus Batiza agora Batiza agora Batiza agora Jesus Agora Agora Pega 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 fogo Pega fogo Pega fogo Dá lugar Dá lugar Dá lugar Dá lugar Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia Incendeia Solta Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia Incendeia Nós teremos uma geração de obreiros cheios de poder Nós teremos uma geração de obreiros cheios de poder De pregadores cheios de poder De pregadoras cheias de poder Receba poder Incendeia 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 Agencia Incendeia Incendeia Amém. Amém. Você crê que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo? Quem crê? Não está fraco? Quem crê que Jesus ainda batiza com fogo? Quantos aqui ainda não são batizados com o Espírito Santo? Fique com as mãos erguidas. Quem ainda não é batizado com o Espírito? Você crê que Jesus te batiza hoje? Se você crê, se você crê, sai do lugar e vem para frente. Quem não é batizado, vem, 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 aleluia. Meu Deus, tem uma filha de Deus aqui que já quer reconciliar com Cristo. Em lágrimas, quem pode adorar ao Senhor por isso? Isto é milagre, isto é poder. Vem, isto é. Você que ainda não é batizado, isso, vem, 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 vem Quando cansar de dizer glória Diga aleluia, aleluia, aleluia Pastor e quando eu cansar de dizer aleluia Diga Jesus me batiza, me batiza, me batiza A primeira coisa que vai acontecer Olhe para cá As línguas estranhas virão aqui Quando as línguas estranhas virem aqui A dúvida vai gritar do outro lado Não fala porque não é de Deus Só que eu tenho uma notícia para te dar Esse lugar está cheio da presença de Deus Não há espaço para mais nada aqui Então enquanto você estiver dando glória e orando E você sentir a língua estranha vindo aqui Sentir um negócio aqui dentro Pode abrir a boca e falar porque Jesus está te batizando Aqueles que já são batizados com fogo Estão aí, deixa eu ver Quem já é batizado com fogo? Meu Deus Sabe o que nós vamos fazer? Você vai dar a mão para quem está do seu lado aí Nós vamos fazer um cinturão de fogo aqui agora Isso, isso Pega aí, pega Pega na mão Aleluia Meu Deus Pastor Nemias, eu gostaria Por favor, que se eu pudesse Os obreiros se pusessem aqui à frente Para estender as mãos Venham aqui, por favor, companheiros Me ajudem Estendam as mãos sobre esses jovens Meu Deus São 20 horas e 40 minutos Nós temos alguns minutinhos ainda Você vai orar Aleluia Nós vamos começar a orar Agora, feche os olhos Feche os olhos Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo Está aqui Feche os olhos Começa a dar glória Começa a dar aleluia Começa a orar Jesus me batiza Me batiza Me batiza Me batiza Você que já é batizado com fogo Feche os teus olhos E comece a mandar fogo para cá Levanta as mãos aí Junto com a mão do teu irmão E manda fogo para cá Diga Jesus batiza Batiza Os obreiros Podem orar Podem orar Assim como foi no dia de Pentecostes Jesus Enche esta casa com a tua glória E agora Andarabacalabás Andarabachorimicandalai Alabacatumicandalabachoramai Batiza Jesus Batiza Jesus Agora batiza Sopra 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 Vem como labareda de fogo Vem como labareda de fogo E pousa E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como labareda de fogo Batiza Jesus Batiza Batiza Sopra Batiza Batiza Agora Seja batiza E pousa sobre cada um de nós Vem como labareda de fogo Vem como labareda de fogo Reacende a chama Sopra Teu vento Vem nos inflama Aqui está o Senhor Aqui está o Senhor Vem como labareda de fogo Reacende a chama Sopra Teu vento Vem nos inflama Aqui está o Senhor Aqui está o Senhor Aleluia 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 Oh, aleluia 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 Vai dando glória 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 É darabá É balaca E o Sobre Glória 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 Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Me envolva com tua glória e poder Tudo as ecoam em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Sua majestade é real Sua paz é clã em meu ser Aleluia Aleluia Há mais alguém nessa noite para aceitar a Jesus É noite de salvação É noite de transformação Aleluia O Senhor te chama A sua graça te atrai O amor dEle é o Salvador O Salvador Ele é o Salvador Ele é Jesus Que por você morreu na cruz Suas vergonhas e seu desprezo Ele levou Carrega Carrega a tua cruz E a força dEle E a força dEle te torna capaz O amor O amor O amor que o mundo Se não há Se não há Se não há Vamos estender as mãos aqui para a frente Qual que é o amor DEle é o amor E a força dEle Jennifer Se alegra Se alegra Senhor Pela vida dEle Que o Senhor venha abençoá-la Dando forças Para que ela possa prosseguir Que esta igreja Senhor Meu Pai Possa interceder Para que ela possa Senhor Cada dia a mais Se aproximar de Ti Que a Tua benção A Tua graça O Teu amor O Teu poder Esteja sobre a vida dela E o Pai Em nome de Jesus Que todo mal Que se alojou E tentou tirar ela Do caminho do Senhor Venha ser neste momento Retirado Para a glória Do Teu santo nome Amém E amém Jennifer Olha pra trás Essa é a sua nova família Que Deus possa te abençoar Em nome de Jesus O amor Que o mundo Não te deu Jesus te dá Aleluia O amor Que o mundo Não te deu Jesus te dá Aleluia Aleluia No final nós vamos orar pelo irmão Rui também Tá fazendo 79 anos hein irmão Rui Tá moço hein Isso Tem mais uma alma Glória a Jesus Vem cá Vamos orar Louvado seja o nome do Senhor Ele é Jesus Ele é Jesus Que por você Morreu na cruz Suas vergonhas E seu desprezo Ele levou Carregue a tua cruz Juntinho 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 dEle E a força dEle Te torna capaz Te torna capaz Aleluia O amor Ele nos atrai Ele nos atrai Quando Ele nos chama Não tem como nós rejeitarmos Qual que é o seu nome Qual que é o nome dele Giovanni Vamos colocar de pé novamente Mais uma alma Giovanni Foram 19 vidas Que se converteram No desperta jovem Valeu a pena Todo o esforço Valeu a pena As madrugadas De oração Valeu a pena Os ensaios Valeu a pena Tudo aquilo Que nós fizemos Pois Jesus Foi glorificado Neste lugar Querido Deus E eterno Pai Eu te louvo Pela vida do Giovanni Que o Senhor Venha abençoar A vida deste jovem Venha dar forças Para que Ele possa Prosseguir Esta caminhada Pai em nome de Jesus Que Ele encontre Amigos Que possam ajudá-lo A fortalecer Nesta Grava Caminhada Pai em nome de Jesus Fortaleça Dê saúde Pai Dê cada dia a mais O entendimento Da sua palavra Que esta noite Seja um divisor De águas Na vida do Giovanni Pois Senhor O Senhor Nesta noite De maneira gloriosa O trouxe O atraiu Pelo poder da cruz E nós Como igreja Te glorificamos E exaltamos Em nome De Jesus Giovanni Giovanni A tua família Também Está aí atrás Para te apoiar Para te ajudar Os pastores Fique firme Pois o Senhor Vai te fortalecer Em nome de Jesus Alelujus 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 Obrigado.